Olha, na manhã de hoje, carros envolvidos em um acidente chamaram a atenção de quem passava ali pela rua Jalimercante, no cruzamento com a Avenida Capitão Olinto Mancini, no Jardim Primaveril. Um dos carros ficou sobre o canteiro central e a cena atraiu a atenção de quem passava pelo local. Alfredo Neto passou por lá, Alfredo Neto tem os detalhes e conta pra gente de mais esse acidente ocorrendo aqui no nosso trânsito. Tu brincava mais cedo, o cara Alfredo Neto, que parece que o pessoal, ao invés de passar o pretinho no pneu, passaram o quiabo ali, porque os carros estão meio lisos, hein? Tá correndo de um lado pro outro ali, acidente comendo solto, hein, Alfredo? É, Fernando, não é só os motoqueiros que têm medo da chuva, não, porque a chuva é meio perigosa, acaba escorregando, caindo, parece que os carros também não estão conseguindo parar de pé aí no chão molhado, no asfalto liso. Infelizmente, hoje de manhã, tivemos uma colisão entre dois carros, um GM Cobat e também um Ford Fusion. A hora que chegamos lá, eu e o cinegrafista Max, a gente não encontrou os proprietários do veículo, eles já haviam saído apenas os carros. O veículo GM Cobat estava sobre o canteiro central da Avenida Capitão Leto Mancini, com a frente estourada e também com os airbags dianteiros acionados. Já o veículo Fusion, de cor preta, estava estacionado na Jareme Mercante, com a frente toda destruída e também com problemas ali no radiador, o que complicaria ali, ainda saindo do local funcionando, iria torrar o motor do carro. Infelizmente, só com guincho os dois veículos para poder ser rebocados. A cena ficou ali durante algum período e chamou a atenção de quem passava, que ficava incrédulos em ver o veículo Cobat sobre o canteiro central, com porta-malas aberto, a frente destruída e os airbags abertos. Em conversa com alguns comerciantes ali da região, os mesmos contaram que assim que chegaram de manhã e abriram o comércio, os veículos já estavam naquela situação, que não teriam visto o momento da colisão. Aparentemente, conversei com fontes do setor de segurança pública, o que deu ali foi somente danos materiais. Nenhuma das vítimas acabou sofrendo alguma lesão grave, apenas o susto mesmo. A razão do acidente não foi informada, não temos informação se algum dos condutores atravessou o sinal vermelho, alguns dos motoristas foram o causador do acidente, apenas o fato que chamou a atenção. Mas a chuva não tinha parado ainda de manhã e um carro havia tombado ali na Avenida Filinto Miller, perto do corpo de bombeiros. Ocorrência essa que os militares do 5º GBM atenderam. Ali, vítima também com susto, apenas ferimentos leves, após uma colisão entre dois carros, um dos veículos acabou tombando, ficando com as rodas para o lado e a cena também chamou a atenção de quem passava ao ver o carro ali deitado na Avenida. Situação que chama a atenção, porque Três Lagoas vem tendo um aumento exponencial de capotamentos de veículos, quatro rodas na área urbana. O que está demonstrando aí que o pessoal está ou aumentando a velocidade, desrespeitando o limite de velocidade, ou as colisões estão ficando cada vez mais violentas. O que chama a atenção que essas ocorrências estão se tornando rotineira aqui em Três Lagoas. Fernando. Fernando.